Moro! Eu, 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 eu! Oh, olha! Oh! Baiană? Wow! Bine, moro! Hai, urcă pe iasă! La banană! Bine bani! O dată! Din prima! Câtea căzii arată? Și apuci bine. Și-o de la poartă. Eu-l trag special să-ți fac culoare. Nu-mi cont că nu trebuie să-mi dai mie, neapălat. Hai, moro! Hai, așa! Nu-mi pula mea de optogener. Dau banană! Singur, mă, arată de ce știm, mă! Dau banană! Dau banană! Bravo! Se bă-moară banii angeliia! D-am s-o banii! Prea la invers! Leste a gente está na parte do centro. Leste a gente está na parte. Sai, deschidem. Está muito importante moro. Não há onde ele está. Não se acalte. Tá bom. Ei, ei, ei! A gente já está aqui, gente! A gente já está aqui! É muito bem, gente! Mas a gente já está aqui! Mas eu disse que está aqui! Que é que você está aqui? Peraí, ela está aqui, pula! Peraí! 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 Por que eu não estou aqui? Peraí, eu não me enervo! Eu não me enervo! Eu não me enervo! E aí, ele vai. Ei, ei, tata! Ei, ei, tata! Não, eu, eu, eu! Não, eu, eu, eu! Aline, boa, eu não te potei. Pai, pai, tata! Pai, pai, tata! Não, não fui eu de mim o cara peste ele. Não fui nem, não fui eu. Eu pudessei, mas foi bem que você veio em frente e depois... E daí eu vou... Não, não fui eu de mim. E aí, não fui eu de mim. Não fui eu de mim. Não fui eu de mim. Não fui eu de... Não fui eu de lá. Vamos, vamos! Faltam, pessoal! Faltam! Faltam a limpar! Me buscam! Valtam! Faltam, pessoal! Faltam! Faltam, pessoal! Faltam aqui com duas bozes! BÂI, HAIDES BÂI! BÂI, LOROCIMO CARE! MUNA PÎCAL, SILA LA MANA! Não trecare, não trecare! BÂI! NU VAI! NU VAI! NU VAI! NU VAI! LABICULA! LA VÂGELICA! Iaus, Iaus... IAS, I letter北! REEEEE, E 더� Willich, hate the idea! ... ... ... ... ... ... ... Aici é um braziliano? Não pode, mas, 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 mas... Eu potei! Ei, não é um picinho! Não é um picinho! Tempura, meu! Cirei de coro, aceste milenios, se mora em um gol! Se liga, se liga! Se liga, se liga, se liga! Achei, se liga, se liga! Achei, se liga! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! V-ați ciofnit? V-ați ciofnit, caiul? Fezmir, eu amândoi! Cald, cald, cald! 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 e aí e aí liga e aí e aí 2. 3. 4. 5. 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 6. 6. 6. 7. 8. 8. 9. 10. 11. 15. 13. 13. 14. 15. 14. 15. Estran e o treinamento da a gente. Estran acolo! Uite! Calde! Calde! Calde, claude! Estran, duca tine! Vai on, nuca tine... Está, está! Stai 7 horas! O que é isso? Você pode ir embora, banana, que te escut numai pouco! Prezeste-te, bã! Ia-te, bãi! Tra-te-te! Põe-te, bãi! Põe-te, bãi! Põe-te, bãi, bãi! Põe-te, bãi! Põe-te, bãi! Põe-te, bãi! Põe-te, bãi! Põe-te, bãi! Põe-te, bãi ce passe de gol gaza, dar? Põe-te, bãi, bãii? Põe-te, bãi, bãi, bãi! Põe-te, bãi, bãi, bãi! Iau, 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 iau! Põei! Põe-te! Põe-te. Te-am deschis 2 luasanul, așaaah! Save-te-te! E aí? Bravo, bê! Bravo! Una e três! Dê-lhe o ala moro, se a plecat! Lá-l-o, bê! E aí, copilê! Vem, na tênia, crezinha! Bravo! Do! Do! Bravo, Natty! Bravo, Natty! Da, da. Vez, vem. Vem, na te b voters! Vem, na tênia, vem! Vem, na tênia, vem! Vem, na tênia! Ei, ei! Vem, na tênia! Ei, ei! Vem, na tênia! Ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei! O que é o que é o que é o que é o que é? Baira! Bravo, Bobus! Baira! Bravo, bravo! Esca Prusca não pode ajudar a sair daqui! Aaaaaaaaaah! Não, não me rog! Abre a porta! Abre a porta! Ei! Abre a porta! Abre a porta! Abre a porta! Abre a porta! Abre a porta!